Olá, Edmundo Raspante. É um prazer ter você aqui. Primeiramente, quero agradecer sua solicitude por ter aceitado prontamente participar. Para quem ainda não conhece o Edmundo, é um grande médico, nefrologista, é um dos fundadores do PT de Ribeirão Preto, se não me engano, assinou a primeira ficha de filiação, depois você me confirma isso, e também é dramaturgo, já escreveu várias peças de teatro, tem um apreço muito grande pela arte. Boa tarde, Edmundo. É isso mesmo? Boa tarde, é mais ou menos, mais ou menos. A gente sempre lutando para ser alguma coisa, mas a natureza, por exemplo, o nosso projeto esse ano da Ópera Bufa foi para o espaço, infelizmente. É, não foi só o nosso, foi o de todo mundo. Mas é uma honra estar aqui, vamos lá, vamos ver se a gente engrossa o couro aí das pessoas para a gente transformar o Brasil em uma coisa melhor do que a gente tem visto hoje. Muito ruim, muito ruim. Muito, né? Edmundo, eu queria começar conversando com você sobre o seguinte, você sendo o fundador e o primeiro filiado do PT aqui em Ribeirão Preto, como que você vê, queria que você contasse um pouquinho, alguma história pitoresca desse início, e queria também que você falasse como você vê a trajetória do Partido dos Trabalhadores na cidade. Então, o PT, de fato, ele nasceu em dezembro de 1979, em Ribeirão Preto, ele foi fundado também no dia 19 de fevereiro de 1980, formalmente. Porque, de fato, naquela época, o governo Figueiredo, ditadura militar, um governo de... o Figueiredo teve seis anos, você imagina. Era uma ditadura que hoje a molecada dos bolsominhos falam isso sem saber o que significava. Mas o Partido de Figueiredo dos Trabalhadores foi fundado na marra. Ele não era um plano do Golbery, que era o cara que articulava o plano estratégico da ditadura. O ministro Golbery era o cara que não contava com o PT. Ele contava com o PTB e com a arena que ia se transformar no PDS. E o PT realmente foi criado porque o PMDB já não cumpria com as tarefas que a oposição precisava para derrotar a ditadura militar. O PMDB, apesar de ter uma parte combativa, ele, de fato, estava acomodado com a digna disposição de oposição consentida. Então, o PT nasce disso, nasce das greves sindicais do ABC, da militância, da luta armada que existia na clandestinidade e resolveu criar um partido de massa. Então, a partir disso, foi criado como estopim para todo o território nacional uma organização que fosse socialista, democrática e de massa. é uma coisa diferente para enfrentar uma situação que ainda era muito difícil para a gente caminhar do ponto de vista político. Ribeirão Preto, a gente resolveu fazer isso. Eu era já um militante de outras pertinências. Eu já tinha uma trajetória política e me encontrei aqui com o Joel Machado, um professor de medicina social da Universidade de São Paulo. E a gente articulou uma reunião de fundação na Casa do Dado, que é irmão de um preso político desaparecido, na Rua Mapá 222. E lá a gente chamou todo o pessoal que já se conhecia por indicações. Aí o PT realmente começa com um embalo muito forte, porque era uma novidade. A gente tinha, pela primeira vez, a liberdade de sair na rua e convocar as pessoas a filiarem e a participarem. A gente tinha como meta criar núcleos de organização, que é o que deu o primeiro impulso para que o PT crescesse. E foi uma fase muito boa. Ele tinha uma experiência muito extra-parlamentar. Eu penso que as pessoas que entravam no PT, elas conseguiam enxergar alguma participação no parlamento. Mesmo porque as eleições, em grande parte, na década de 80, elas eram marcadas pela ditadura militar. Os governadores foram eleitos pela primeira vez diretamente em 1982. Então, você imagina onde a gente estava. Então, a partir disso, o PT se organizou extra-parlamentarmente. Participava das eleições sindicais, como se fosse em guerra, porque tinha um peleguismo cartorial aqui há muito tempo. Sindicato de massa alimentícia, enfermagem, condutores, bancários, todos eles representando aí uma época muito fértil para o crescimento militante. O PT teve uma trajetória desse tipo até a década de 90. Em 89, ele teve um ponto de inflexão, porque a gente perdeu uma eleição por Collor. A partir daí, o PT teve uma mudança na sua orientação política. Ele deixou de ser um partido que organizava as bases e passou a se preocupar com a representação paramentar. E, óbvio, que isso não foi feito conjuntamente, como a gente sempre deseja. A gente sempre imagina uma coisa que seja feita simultaneamente, não exclusivamente. E aí começa uma certa dificuldade para o PT se expressar na sua base. Esse fruto, infelizmente, a gente foi colher amargamente só no governo Dilma, quando se percebeu que não adiantava só elevar o nível de consumo. Tinha que elevar o nível de consciência política das pessoas para que elas não ficassem envolvidas com o golpe que o imperialismo e o capital financeiro deu no Brasil. Mas a trajetória foi, de fato, só para você ter uma ideia hoje, se você perguntar qual é a maior parte de massa de esquerda do mundo, é o PT. É o PT. Não existe outro partido com essa dimensão. A sua câmera fechou. Então, a gente imagina que isso vai significar para nós uma referência para sempre, se você contar a história do Brasil. Nessa passagem do século XX para o XXI, sem o PT, você não está contando nada. Vai ser muito esquisito. Mas o saldo, com todas as coisas que aconteceram, com todas as dificuldades, você imagina, o PT, na década de 80, fazia comitê unificado de vereadores e a militância se dava em cima de um candidato a prefeito, que na época podiam ter três. E era uma coisa de louco, era a festa da pizza, era a festa lá, a quermesse. Era uma coisa terrível, porque nunca tinha um costão, a sede era na rodoviária. Era uma situação muito diferente. Mas, eu acho que foi compensadora. Os quadros que saíram dessa luta, acho que estão aí até hoje, né? Sim. Conheço quase todo mundo. A gente vê a molecada chegando e nem imagina como é que era difícil. Naquela época, eu era também molequinho, né? Não pensa não que eu tenho 100 anos. Mas, a partir disso, eu acho que foi uma boa coisa que aconteceu. Pena que a gente se perdeu em determinado momento. O PT ficou perdido. Com essa eleição do Collor, era um ponto marcante na nossa trajetória. Teve um desânimo geral, depois teve várias coisas que aconteceram contra a esquerda, que é o fim da União Soviética, em 91, e toda aquela história que foi um grande ponto de inflexão, de fato. As pessoas pararam para entender o que estava acontecendo. Entendi. Edmundo, eu ia falar no início, eu acabei me esquecendo, mas esse fundo está aqui. Não é à toa, não. A Ana Favaretto está fazendo uma homenagem a cada um dos entrevistados que vêm bater um papo comigo aqui. E hoje é o dia do médico. Você sabe disso. Nada melhor do que homenagear com esse médico aí, do qual certamente você é fã. Também tem como ídolo. Aqui em casa, onde eu trabalho, ele está lá. Esse é o principal médico. Ele realmente fez o diagnóstico certo. Pena que ele foi cedo, viu? Porque tinha muita coisa para ele arrumar nessa vida ruim do que o Brasil se encontra aqui. Edmundo, você como um progressista radical, e eu falo radical aqui não no sentido de extremo, mas de raiz, e médico, como você está vendo na nossa cidade o tratamento do poder público em relação à pandemia? O governo, por não ser o governo dos trabalhadores, ele ser o governo das pessoas que geralmente exploram os trabalhadores, eles têm sempre um compromisso com aqueles que vivem da exploração de todos aqueles que trabalham. Quando tem uma situação sanitária dessa gravidade, eles ficam pressionados pelos órgãos que os apoiaram, que lhe ajudaram a eleger. E aqui em Ribeirão Preto é muito peculiar, né? A última eleição, o prefeito foi eleito com a ajuda da Polícia Federal, uma coisa que realmente a gente nunca tinha visto, é uma tática inédita. Então, a partir disso, o que acontece? Eles têm que ter um compromisso sanitário que a ciência chama, um compromisso político com a burguesia comercial que os elegeu, ou que financiou a eleição, que é melhor dizer. Quem elege é sempre o povo que é bobo, sempre acaba acreditando em votar naquele que é mais bonito, ou aquele que, infelizmente, enganou melhor. Então, a partir daí, o que a gente tem visto é essa coisa maluca, né? Você vê o governo Dória com toda aquela empáfia característica, falando da epidemia, com um monte de gente que entende, de fato, de epidemiologia, agora vai lá e libera as coisas no meio da situação em que você necessitava, de fato, um afastamento social. Para eles, a gente só pode falar o seguinte, vocês não sabem o que estão fazendo, basta ver o que a Suécia fez. A Suécia hoje se arrepende profundamente. Os países do norte da Europa, eles tomaram atitudes diferentes. A Suécia em relação à Finlândia e à Dinamarca. O que aconteceu? A Suécia tem 10 vezes mais mortes do que os outros países. Que esses dois comparados. Por quê? Porque, infelizmente, quis dar uma solução intermediária que na pandemia não existe. A gente não tem proteção contra o vírus. Concretamente é isso. E, dependendo da situação que cada indivíduo apresentar com essa interação, ele pode morrer, como a gente tem visto aí. 130 profissionais de saúde já faleceram. A maioria jovem. Isso fique claro. E a gente vê aqui a cidade agora, começando no seu alerta vermelho, uma coisa que já devia ter acontecido muito antes. Infelizmente, você vê, São Paulo vai manter o segundo pico agora de epidemia. Porque resolveu liberar. Saiu fotos e mais fotos no jornal, mostrando que eles estão permitindo o comércio de grande afluência se interagir, ônibus cheios. Então, é uma pandemia que não tem como ser tratada se não for da maneira científica. E a maneira científica fez bem. A China, o Vietnã, Coreia do Sul, a Venezuela, Cuba, que tem uma mortandade muito pequena em relação ao que aconteceu com o resto do mundo. A gente tem visto aí, quem está nos assistindo também, com certeza, tanto por parte dos bolsominions como da imprensa em geral, uma comparação entre Bolsonaro e Nicolás Maduro. Eu tenho um apreço grande pela Venezuela, tenho amigos lá que fazem música para crianças, inclusive, uma delas é a Maria Milagro Santana, que foi deputada do Chaves. na época do Chaves ainda. E a minha amiga, eu tenho um apreço muito grande, gosto da Venezuela e não vejo com... não vejo verdade nisso, não consigo enxergar onde eles acham um ponto de intersecção entre Maduro e Bolsonaro. O que você acha? Nossa, é uma comparação estapafurda. É como aqueles caras que faziam, dizendo que nazismo era de esquerda, porque tinha no Partido Nazista o nome de socialismo, mas o socialismo nazista não tem nada a ver com o socialismo que a gente acredita, que é científico e absolutamente diferente do que você via lá. Então, a partir daí, o que a gente precisa ter claro? As informações que chegam no Brasil, elas são triadas basicamente pelo imperialismo. Então, por exemplo, quem que suporta o noticiário internacional dos grandes jornais, das grandes cadeias de comunicação? A France Press e a Reuters. Então, é a questão da informação que vem distorcida para a gente. A P, agência também, americana, a Reuters é inglesa. É, a Reuters é inglesa, a France Press a Francesa e a P americana. Eles contam a história de acordo com os seus interesses geopolíticos. E a geopolítica hoje, além da gente entender o que ocorre na América Latina, com o golpe que foi feito no Paraguai, Honduras, no Brasil, na Bolívia, eles agora, eles almejam tirar o governo chavista, é óbvio, porque eles querem o petróleo que fica a 220 milhas dos Estados Unidos e para transportar a maior mina de petróleo do mundo para eles é muito fácil. A Venezuela, ela realizou mais ou menos 23 eleições, perdeu uma no período chavista de 89 até hoje. E, obviamente, hoje vive um clima de guerra, com toda a sua dificuldade criada por todas as sanções que o governo Trump e provavelmente o governo Obama também implementou, que faz com que o país vive uma situação diferente daquela normalidade. O setor militar lá é depurado, eles são chavistas na sua maioria e, assim, eles resistem à questão de perder a sua soberania para que vire um Haiti na vida. Então, a diferença do militarismo chavista é que é um militarismo militante de esquerda e socialista. E o nosso militarismo, a partir de 1936, os Estados Unidos aplicou no Brasil para apagar a influência do positivismo ao nosso militarismo, uma, o antídoto contra qualquer getulismo possível. Ele criou a Escola das Américas e passou a apriar dentro dele os nossos queridos generais que culminaram com o golpe de 64 e parte deles hoje está nesse governo que a gente tem até medo de classificar como alguma coisa que nem proto-fascista ele é. e por isso não tem diferença. O Brasil não luta para ter sua soberania, pelo contrário, ele luta para entregar sua soberania. E para você ter uma ideia, agora mesmo a gente está sabendo que enquanto a gente fica discutindo os bombardeios pirotécnicos lá dos bolsominios frente ao Supremo, se prepare uma minuta para entregar Petrobras até dezembro de 2021 pelo ministro da economia o senhor Paulo Guedes. Então é essa situação que a gente está vendo hoje. Enquanto a Venezuela resiste para entregar o seu ouro entregar que é muito rico em ouro também e o seu óleo na maior reserva mundial de petróleo que existe no mundo incrível isso, e luta para manter as condições mínimas de existência o que você vê? o Brasil entregando a sua tecnologia para explorar o óleo do pré-sal absolutamente entregando os ativos do gás e do petróleo acabando com a nossa estrutura da cadeia gás-petróleo que significa para o país regredir 100 anos para trás então realmente é incomparável não existe nada a ver uma coisa com a outra a presença de militares na Venezuela se dá no exército ativo aqui no Brasil esses caras estão ocupando a maioria é reformado eles nem tem influência na tropa tem muito blefe em relação a isso eu não acredito que esses caras impulsionem um empreendimento aventureiro e nem sei também se a totalidade está contente com essa falta de brasilidade que faz a gente entregar o nosso ponto canaveral lá como é que chama lá no Maranhão absolutamente o Brasil não tem interesse faz ter uma diplomacia absolutamente serva que faz com que a gente tenha que ter visto para entrar num país e aqui é liberado não existe possibilidade olha inominável inominável então quem tenta comparar é porque absolutamente não sabe nada o Edmundo é e vive o absurdo esse Paulo Guedes a gente já sabia disso mas foi flagrado na reunião que tem que entregar o Banco do Brasil para todo mundo e aí você falando você levou por esse lado de entreguismo dessa esdrúxula comparação eu lembrei da Guerra da Água em Cochabamba que o Evo Morales era de lá é de lá e na época da Guerra da Água eles entregaram a água a administração da água para a cidade para a iniciativa privada e aí eles começaram a vigiar quem guardava a água da chuva fossem atendendo não podia fazer claro porque o foco não é o bem-estar o foco é o lucro e sempre que o foco for o lucro o povo vai estar no óleo não tem outra saída na verdade é verdade você acha que o realismo fantástico que é uma coisa característica dos nossos grandes escritores latinos ele vem desses absurdos das repúblicas bananeiras que vendiam que compravam basicamente a fazenda a hacienda do pessoal lá em Honduras por troco de um trabalho quem nunca se interessou pelo realismo científico pelo realismo fantástico por favor vocês estão perdendo muito da nossa arte que sabe do ponto de vista dessa magnífica escrita você ilustrar tanto absurdo que essa nossa América Latina viveu não é possível a gente continuar assim como uma colônia de terceira categoria a gente vê hoje eu estava lembrando a primeira vez que eu estive no Peru a igreja do Peru tem a igreja catedral de Lima é um dos principais acervos tem o mural do Pizarro é o cara que massacrou o Peru vendeu o Peru a preço de banana levou a prata matou os povos indígenas segundo o antropólogo peruano ele matou dois terços dos índios para roubar a prata acabou com a civilização antiga olha e se o imperialismo consegue contar a história de uma tal forma que você coloca o seu carrasco ainda como objeto de interesse historiográfico ao invés de você contar a história dele como um Hitler você conta ainda como um bandeirante como aqui você vê o Borba Gato tem vários o João Ramalho o João Ramalho quem conhece a história do João Ramalho dá vontade até de chorar de ver o que esse cara fazia aqui então a gente realmente infelizmente a gente como não ganhou a guerra contra o imperialismo a gente não narra a história do imperialismo a gente minimiza essa presença mórbida mas é isso o realismo fantástico eu recomendo quem nunca leu por favor leiam Mário Scorza ele tem uma quintologia a respeito do Peru e o que o imperialismo fazia lá é uma obra de valor incalculável ele morreu muito cedo Mário Scorza mas ele está no nível do Gabriel Garcia Marques mais ou menos que legal sugestão Ludmundo como eu te falava em off a gente vai já para o finalzinho porque eu quero que as pessoas vejam e eu não quero que a gente fique muito tempo eu tenho preguiça de ver live de uma hora e meia duas horas eu acho que já tem tanta informação então para terminar eu já te agradecendo muito eu queria que você falasse como você está vendo o movimento das eleições de Ribeirão Preto então eu estou muito satisfeito esse ano a gente está conseguindo fazer discussões para elaborar um programa que veio da base com os técnicos com os militantes eu acredito que independente do que aconteça a esquerda aqui vai ter uma boa referência para poder se organizar e para poder participar dessa eleição sem dever nada a ninguém eu duvido que eles tragam de novo a Polícia Federal para fazer a Tucanagem ganhar de novo como fizeram aqui da outra vez então acho que vai ser pau a pau quem tem a melhor proposta tem que levar e eu vou até sugerir para ver se você também se candidate porque você é o representante mais ativo de todos os artistas que a gente tem aqui na cidade você é a Ana pena que não dá para ser o casal o vereador mas dá para você escolher entre vocês aquele que é mais paciente com o nosso parlamento local aqui eu sou pré-candidatíssimo estou esperando a convenção do partido para confirmar eu tenho eu tenho aqui a clara intenção aqui de te ajudar de alguma forma que bom fico muito feliz então podemos terminar por aqui mais uma vez te agradecendo muito e mais para frente a gente vai voltar a conversar tá bom vai vamos sim muito obrigado pela chance de ter falado e vamos ver se o Brasil melhora vai melhorar abraço tchau 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 Obrigado.